solicitando do senhor ministro Alexandre de Moraes que esclareça a natureza da sua decisão que determina a entrega das fitas da SCPMI. Não há dúvida de que as fitas que vieram para cá, apesar de eu não poder afirmar peritoriamente quantas câmaras de filmagem existem no Ministério da Justiça, obviamente que nós sabemos que não existem apenas duas câmaras na entrada do Ministério da Justiça, quem já foi lá sabe que existe câmara nos corredores, em todos os andares, etc. E o pedido da CPMI foi muito além daquilo que foi enviado para o Ministério da Justiça. Entretanto, eu falo aí para todos, para todos, não venham querer provocar essa presidência no sentido de que o ministro está zombando com a cara da presidência, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu sou uma pessoa legalista. Agirei no limite da lei. Não tenho medo de cumprir o meu papel institucional, mas também não sou homem de bravatas, de estar aqui dizendo que vou mandar a polícia do Senado invadir o Ministério da Justiça para cumprir ordem de busca e apreensão, porque obviamente que a gente sabe que esse tipo de atitude é impossível de ser cumprida. Nós temos, entretanto, um Estado democrático de direito. Eu espero e acredito piamente que a lei haverá de funcionar. Aqui as pessoas disseram muitas vezes que o ministro Alexandre de Moraes iria desmoralizar a CPI e não ia mandar as provas que nós solicitamos. As provas já chegaram todas aí. Todas. Tudo que nós solicitamos ao ministro Alexandre de Moraes, ele teve toda boa vontade de mandar. Disseram que o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, não ia mandar imagem nenhuma. Mandou a menor. É verdade. Vamos insistir e utilizar todos os meios legais que nós temos para que mande todas as imagens. Agora, não contem comigo para fazer aqui bravata, para ir para a porta de ministério fazer algum tipo de manifestação, de determinar, porque eu não sou o presidente do Senado para ter este poder, apesar da CPMI ter esta força, para poder querer mandar a polícia do Senado para confrontar a segurança do Ministério da Justiça para cumprir busca e apreensão. Não farei isso. Nós temos o Supremo Tribunal Federal que tem nos ajudado, nós temos a lei para nos ajudar. Eu realmente lamento que essas imagens tenham chegado a menor. Eu espero que o ministro Flávio Dino tome consciência do papel que ele representa como ministro de Estado, da obrigação que ele tem de contribuir com os trabalhos dessa CPMI e que ele envie a totalidade dessas imagens. Agora, não contem comigo para transformar essa CPI em um palco que tenha muito oba-oba e pouco resultado. Da mesma forma, no que diz respeito também ao propósito dessa CPMI, a maneira mais fácil e mais demagógica de nós desmoralizarmos esse trabalho que estamos fazendo é querer apurar tudo para, ao fim e ao cabo, não apurarmos absolutamente nada. Eu ouvi dizer pela imprensa que há uma lista de deputados já, um número considerável de assinaturas de parlamentares querendo abrir uma CPI para tratar da questão das joias que eventualmente teriam sido dadas ao casal Bolsonaro. Se a CPMI for criada com esse propósito, ela vai cuidar dessa questão das joias. Eu não consigo enxergar nenhum nexo de causalidade nem de relação com o que aconteceu no dia 8 de janeiro e com um presente que eventualmente, não estou dizendo que isso aconteceu, que o presidente teria recebido e que ao invés de declarar, tomou como peça. Eu não vou entrar nisso porque isso não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Não contem comigo para esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa muito ponderada. Eu não sou aqui, não estou aqui para defender o presidente Bolsonaro, não estou aqui para defender o governo. Eu estou aqui para cumprir um papel de esclarecer para o povo brasileiro e comandar esse trabalho para que juntos possamos esclarecer ao povo brasileiro o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Esse é o meu propósito, é nisso que eu estou focado e é isso que vou fazer. Espero que a senadora Elisiane Gama tenha até o final do prazo que nós temos de seis meses que nós tenhamos condição de concluir os trabalhos dessa CPMI e apresentar um relatório. Assim eu espero. Ela tem trabalhado duro e com afinco para poder tirar suas conclusões. E não serei eu também, como presidente da CPMI, que tomarei alguma iniciativa no sentido de prorrogar a CPMI. Se deputados e senadores fizerem o número suficiente de assinatura, conseguirem, deputado Paulo Magalhães, o número suficiente de assinaturas na Câmara dos Deputados e no Senado para prorrogar a CPMI, cumpre a mim, como presidente, aceitar essa determinação do Congresso Nacional e continuar nossos trabalhos até a data que for determinada. Agora, eu repito, cumprirei o nosso trabalho dentro dos limites da lei. Não me venham com provocação para chegar aqui no meu ouvido, como chegou agora o senador Magno Malta, para dizer que o ministro da Justiça está desmoralizando a presidência da comissão. Me desculpe, senador. Eu não me deixo levar por esse tipo de argumentação. Eu tenho consciência plena do papel que eu desempenho e não será ninguém que vai dizer aquilo que eu devo fazer. A minha personalidade sempre teve muita clareza do papel que eu tenho que desempenhar. Nunca usei de cargo nenhum que eu ocupei, de missão nenhuma que me foi dada para fazer disso um espalhafato que só faz atrapalhar os nossos trabalhos. Então, é com esse propósito que eu quero esclarecer qual é a minha visão, qual é o meu trabalho e como é que eu vou seguir. Quem quiser gritar, que grite. Quem quiser falar, que fale. Eu peço desculpa, deputado Rogério Correia. Eu realmente concedi a dois deputados, a um e meio, o deputado da oposição, concedi a um deputado. Nenhum dos três fez questão. Aliás, para ser sincero, o senador Jorge Seif fez uma questão de ordem, recolhia a questão de ordem dele. Mas sei que vossa excelência também, que é do próprio estilo de vossa excelência, vossa excelência queria contra-argumentar de uma forma combativa, que é do seu espírito, da sua elogiável prática parlamentar. E vossa excelência sabe que eu lhe admiro muito como amigo e como parlamentar. Me perdoe, mas eu não quero continuar. Porque se eu conceder a palavra vossa excelência, outras tantas pessoas vão querer. Então, em nome do nosso trabalho, eu peço a compreensão de vossa excelência, do crédito recíproco que existe entre nós dois, para que vossa excelência entenda isso como uma forma de conduzir os trabalhos.